E aí Tá vendo de peixe do gago né É Hã? Tá vendo? E aí E aí Só o filé Meu Lugar no Brasil o nome lá Meu Lugar no Brasil o nome O nome do canal Como é que é? Meu Lugar no Brasil Meu Lugar no Brasil É Escrever todo mundo aí Vem aqui dele Olha aí A feira aqui de Taituba Na Orra aqui de Taituba né Na Orra aqui de Taituba né Na Orra aqui de Taituba né Na Genebre Você é Pirarucu é? Pirarucuzão bom Trinta reais um quilo de Pirarucu Vamo lá Vamo lá Beleza Beleza? Beleza então É a banca do? Severe Banca do Severo Falou É É É isso aí Os peixinhos fresquinhos da hora Eu conto banho de cobra Eu conto banho de cobra Se curi De quanto? Vinte reais desse tamanho Vinte reais? Vinte Uhum Essa aqui é? Não, não Esse daí Ah Vinte reais né Isso Sabão Eu vou levar isso aqui Tá Uma banha de cobra Se curi rapaziada Pra que serve o mesmo sabão de cobra Rapaz Os pessoal passam Rascucado E aí gaúcho Já passa contigo E aí Mas isso aqui é legalmente Ou é ilegal esse tipo? Rapaz Aqui é legal porque é É uma coisa natural Mas quem tira Quem tira Quem tira Tem que tomar um cuidado né Quem tira Por aí né É Obrigado E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.